Muito boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma gala do Festifado. Muito obrigada por terem escolhido estar connosco nesta noite de sábado, uma noite com tantos outros apelos, mas em comum temos todos com certeza o gosto pelo fado, pela nossa música portuguesa e é isso que nos move a estar aqui hoje. Muito obrigada por estarem aqui, o meu nome é Daniela Azevedo e é também a terceira vez que aqui estou em Mação, é um gosto enorme, somos sempre muito bem recebidos, sempre muito bem acolhidos e lá está a vossa simpatia e o facto de virem às nossas galas faz com que esta seja já a sexta gala do Festifado aqui em Mação. Já houve três no ano passado, este ano houve dois e hoje estamos então a realizar a terceira gala nesta noite de sábado. Em 2025 o Festifado vai continuar a crescer, graças mais uma vez a todos vós e ao entusiasmo que têm pelo nosso fado. Em 2025 vamos chegar ainda a mais regiões do país, por isso se tiverem e com certeza que têm amigos, familiares, um pouco por todo o país, vamos ficar atentos porque de certeza que tarde ou cedo o Festifado, as galas do Festifado vão chegar ainda mais próximo de cada um de nós, vão estar mais pertinho para nos aquecer o coração em noites da nossa música tipicamente portuguesa. Sem mais demoras e porque estamos todos aqui para ouvir o nosso fado, está na altura de chamarmos e, claro, começar a pedir os primeiros aplausos da noite para os músicos que nos vão acompanhar nesta primeira parte da gala do Festifado. Em primeiro lugar, peço então por favor o vosso aplauso, na guitarra portuguesa temos o Bruno Mira. Na viola, esta noite, connosco o Pedro Pinhal. E, claro, para completar o nosso trio de excelentes músicos, temos agora no baixo o Fernando Nani. E, naturalmente, que está na altura de chamar a nossa anfitriã do Festifado, das galas do Festifado, e quem comanda esta nossa noite cheia de música e cheia de beleza, está então na altura de pedir o vosso aplauso para a Dora Maria. Muito obrigada por estarem esta noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Quis soltar o grito que me queima, O lamento que me queima e não ficar calado. Quis soltar a mágoa da ansiedade, Dias da verdade tão diferentes do passado. E agora que soltei o meu grito, Não menos triste me sinto, Que cantar não leva à dor. Pois o meu canto não muda o destino, Viver em desatino, Eu a vida e este amor. Quis viver um amor quase imortal, Que não me levasse a mal ter tamanho o coração. Fui amada na ilusão de quem não era, Talvez porque tanto dera, Sem saber o que era em vão. E o meu pecado ainda acreditar, Se é possível querer e amar, Não duvido-se a razão, Se o amor é louco, Conquisei por aí, Eu que a mim sempre menti, Vou escutar meu coração, Eu que a minha mãe... Eu que a alma sevedia, Eu que a minha mãe, Eu que am whenever eu te amo, Outra joinedichia pelo quarto pra pertinho eu, Eu que até pergunto. Eu que a minha mãe seguida é uma boa parte, No mundo cao de inteligência, Deavam meu coração e prestar o tempo contra a nós. E eu peguei o que eu geto eim, Praçaistos, Amém. 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 Nas saias que agita às figas do olentejo Nas saias que agita para pôr-nos no ribatejo Vem cantar para a rua menina bonita Canta de alma doa nas saias que agita Nas saias que agita às figas do olentejo Nas saias que agita para pôr-nos no ribatejo Vem cantar para a rua menina bonita Canta de alma doa nas saias que agita Música No misto de terra de céu e de mar Sua voz Sua voz ecoa Canta no montado Nas luzilhas dança Bonita bonita Sua história Ela canta nas saias que agita Nas saias que agita às figas do olentejo Nas saias que agita para pôr-nos no ribatejo Vem cantar para a rua Menina bonita Canta de alma doa nas saias que agita Nas saias que agita às figas do olentejo Nas saias que agita para pôr-nos no ribatejo Vem cantar para a rua menina bonita Canta de alma doa nas saias que agita Canta de alma doa nas saias que agita Pôr-nos no ribatejo Pôr-nos no ribatejo Vem cantar para a rua menina bonita Canta de alma doa nas saias que agita Nas saias que agita às figas do olentejo Nas saias que agita Pôr-nos no ribatejo Vem cantar para a rua menina bonita Canta de alma doa nas saias que agita que agita que agita que agita que agita Então, o que é que acham desta música nova? Gostaram ou não? Gostaram ou não? Vocês é que têm de gostar, não somos nós Vocês são muito mais importantes do que nós Gostaram? Sim Então agora uma coisa para cantarmos todos Pode ser? Vem a ele Ou é este rapaz Que eles no outro dia já aprenderam Então não, uma coisa mais popular Espera Pode ser uma boa nova? Toda a gente sabe Toda a gente sabe que és bonita Ninguém não sabe faz lá 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 Não pode ser 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 Uma boa nova que traz em flor A mais linda troca do divino amor Layla bem, não é? Outra vez Olha que bem que eles bailam Vamos ouvir o meu pequeno Está bem? A coisa está a correr bem. E o Bruno reconheceu logo a voz da sua linda esposa, não foi? Até ficou logo com os olhos arremelgados. No olhar das raparigas, há cantigas que se escondem cheias de saudade. Tramas mil que muito emprego a luz da lua, hão de trazer para a rua a suavidade. Nessa nova melodia que nos traz, uma trova a anunciar a paz. Boa pomba mansa traz a boa mansa, a suave esperança do risonho ao bom. Pomba mansa que trazem flor, a mais linda trova do divino amor. Lararararara Eu conheço-a, é a rua do João Vaz. Larararara Está muito bonita, você também. Eu gosto sempre de vir aqui abaixo para cumprimentar as pessoas. Larararara Enfinada Enfinada Ararararara Boa pomba mansa traz a boa nova, a suave esperança do risonho ao bom. Boa nova que traz em flor, a mais linda trova do divino amor. Já está! Aqui ficamos então com a nossa primeira atuação desta noite, com a Dona Maria, a nossa fedista, anfitriã das galas do Festifato e, neste caso, desta nossa sexta passagem aqui por maçã. E se começarmos com esta alma ribatejana toda, a nossa próxima fedista a subir a este palco, ela vem de beija, já canta há muitos anos outros géneros musicais, canta essencialmente em grupos de baile, mas, entretanto, não resistiu e apaixonou-se pelo fato. E é com ela que vamos agora ficar, vamos vibrar com a sua interpretação, é a Sónia Venâncio a subir agora ao palco. Aplausos Aplausos Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os lares são meus E eu, toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vida de vida perdida Carilha de arilha ao condão Estranha forma de vida Um coração independente Um coração que não comandou Vives partido entre a gente Caimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Parabéns Parabéns A debater Se não sabes Onde vais Porque tem Mas ai Correr Eu não te acompanho mais 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 O latino e o litor de uma terra e a vida das varias O latino e o litor de uma terra e a vida das sols Em marazilha, tempestade, sua crua, seu nome próprio Maria Seu arco-lido e esboa, seu nome próprio Maria Seu arco-lido e esboa Mãe de sonho e marazilha Tempestade, sua crua, seu nome próprio Maria Seu arco-lido e esboa, seu nome próprio Maria Seu arco-lido e esboa Seu arco-lido e esboa A Sónia Venâncio agora connosco Muito obrigada pelos vossos aplausos Obrigada mais uma vez por estarem aqui também a fazer a festa connosco E para partilharmos esta noite sempre de tantas emoções Porque o fado é mesmo assim, faz-nos pelo de galinha de vez em quando E é por isso que gostamos tanto de viver o fado com esta intensidade Está na altura de mais um fadista Ele vem de Avis É o fadista, anfitrião do feste fado de Avis Juntamente com a Dora Maria E é uma presença muito passiva das casas de fado Uma figura muito conhecida das noites de fado Mas se por sinal ainda não tiveram a ocasião de o ver E ouvir hoje é a noite ideal para isso O vosso aplauso então para o André Barradas Boa noite a todos Boa noite Boa noite Para contar Chinelas de Moreria Chinelas de Moreria Não há vida como a delas Baquetas em hervoria Amorilando as vielas Felizes ou malvidadas Elas vão pela vida fora Porque elas marcam Coitadas os passos que vão der Dar a vida hora a hora Vão atrás da procissão Deenrovar dos tapões solenos pelo carinho Dizem que é ao pilar do chão Dizem o antoio dos flores Dizem o antoio do chão Dizem o antoio dos carinho 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 É filas dos velaricos, estalinhos de Santo António, não fazem mais algazorra. São como dois mafarricos nos pés e nos demónios, que no amor se desgarra. Eu acho que é uma coisa que todos vocês conhecem, se não conhecerem também é muito fácil. Então, só preciso que vocês me ajudem nesta parte, que é... Oh, Júlia Florista! Só, outra vez, vamos lá. Só precisam dizer... Oh, Júlia Florista! Um, dois, três... Oh, Júlia Florista! Tua linda história! É só a Júlia Florista! Se quiserem cantar o resto, podem, está bem? Então, vamos lá. Um, dois, três e... Oh, Júlia Florista! Muito bem! Vamos então, Júlia Florista! A Júlia Florista! A Boêmia Fadista! Diz a tradição! Foi nesta Lisboa a figura de proa da nossa canção! Figura bizarra que ao som da guitarra do fado viveu! Vendia as flores, vendia as flores, mas os seus amores jamais os vendeu! Tua linda história, que o tempo cravou, na nossa memória! Tua voz ecoa! Tua voz ecoa! Nas noites bairristas boémias fadistas da nossa Lisboa! Chinela no pé, o ar de relé, o jeito de andar! Se a Júlia passar, a Lisboa parar, para ouvir cantar! Na voz o pregão, na boca a canção, falando de amores! Encustada ao peito a graça e o jeito do cesto das flores! A Júlia Florista! Tua linda história, que o tempo cravou, na nossa memória! A Júlia Florista! Tua voz ecoa! Nas noites bairristas boémias fadistas da nossa Lisboa! A Júlia Florista! Tua linda história, que o tempo cravou, na nossa memória! A Júlia Florista! Tua voz ecoa! Nas noites bairristas boémias fadistas da nossa Lisboa! O Lisboa! Obrigado, muito obrigado! O André Barradas, então, agora a passar aqui pela nossa noite de Festo Fado. Espero que, esperamos que esteja a sair do vosso agrado, que esteja a ser uma noite bonita e uma noite que leve na memória para, no próximo ano, continuarmos a fazer a festa com as nossas galas do Festo Fado. Eu comecei por vos dizer que as galas vão passar um pouco por todo o país, vão alargar-se a cada vez mais regiões e esta nossa noite é também um pouco um exemplo disso. Se agora estivemos em Avis com o André, agora vamos para aqui pertinho, para Abrantes. Em Abrantes, a nossa próxima artista a subir a este palco é muito conhecida. Ela participou e passou várias eliminatórias do programa da RTP. Temos Artista Especial Fado, já podemos ver este ano e agora está na altura de recebermos aqui também com aquele caloroso aplauso a que já nos habituaram. O vosso aplauso então para a Elvira Roldão. Aplausos 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 Amor pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fel, amor maior, amor amado. Amor pecado, amor de amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em dominar, em dominar maior o fardo. Choro a chorar, tornando maior o mar, não posso deixar de amar o meu amor em pecado. Foi a redorinha que chegou na primavera, e eu era quem era. Amor pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de mel, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em dominar, em dominar maior o fardo. Choro a chorar, tornando maior o mar, não posso deixar de amar o meu amor em pecado. Falado paiado, cantado em dom de menor, chorando amor de dor, dono-meu bem, mal amado. Boa noite! Pensava que estava tudo a dormir. Vamos lá uma coisa animadinha para vocês acordarem. Vamos? Cuidado, menino, cuidado! Não esperes que as voltas se mudem. Repara que estás enganado e que as aparências iludem. Não fales com tanta firmeza. Mentiras não servem para mim. Se a gente não tem a certeza não vai afirmar que é assim. Jurar que se gosta de uma coisa gira pode ser mentira, pode ser mentira. Mas de brincadeira sem haver maldade pode ser verdade, pode ser verdade. Quando a gente passa e outra paz suspira pode ser mentira, pode ser mentira. Mas se for um homem já de certa idade pode ser verdade, pode ser verdade. Juízo, menino, juízo Juízo, menino, juízo Teimar às vezes é que leima Mas todo o cuidado é preciso Pois quem não sabe não tem O deve tem sempre uma capa Que tapa o que mais lhe convém Mas esse maldito destapa Com mais outra capa que tem Jurar que se gosta de uma coisa gira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas de brincadeira sem haver maldade Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa e outra paz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for um homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Agora vocês aí, vejam, vão lá! Jurar que se gosta de uma coisa gira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas de brincadeira sem haver maldade Pode ser verdade, pode ser verdade Quando a gente passa e outra paz suspira Pode ser mentira, pode ser mentira Mas se for um homem já de certa idade Pode ser verdade, pode ser verdade Muito obrigada, obrigada A Elvira Rodel A trazer-nos agora também aqui um apontamento de humor Porque no Fado há lugar para tudo isto Cá estamos então na nossa gala do Feste Fado Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez Muito obrigada pelos vossos aplausos Depois da Elvira Está na altura de ficarmos com uma voz Que já tem um longo currículo no Fado Ela até já ganhou vários concursos Um deles, por exemplo O concurso do Fado patronato Santa Isabel em 2002 Vem de Limeiras, Praia do Ribatejo Como digo, é uma fadista muito reconhecida É um currículo muito vasto E uma daquelas vozes que eu acho que Todos nós temos aquele vizinho, aquele familiar Aquele amigo que é assim um bocadinho mais chato E que nos diz Ah, eu do Fado não gosto Ah, eu do Fado não gosto Não me diz nada Então é mesmo a esse amigo, a esse vizinho Que vão ter que dar a conhecer A nossa próxima voz do Fado Ela já lançou um álbum chamado Meu Grito Feito Fado É a Rita Inácio Aplausos Aplausos O Fado nasceu um dia Em que o vento mal olhia E o céu e o mar prolongavam Na morada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que linda és a tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de ouro Vê-se, vês, terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar ceguinho de choro O louca e o marinheiro Do frágil barco voleiro Morrendo a canção baguada Diz o pungir dos desejos Que beijos, que beijos Que beijos ao ar e mais nada Que beijos ao ar e mais nada Mãe, adeus, adeus Maria Guarda bem no teu sentido Que aqui te faço uma jura Que eu te levo à sacristia Ó, foi a Deus que foi servido Arme no mar a sepultura O raiz, que embora outros iam Em que o vento nem molia E o céu e o mar prolongava A broa de outro releiro Volava de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de ouro Vê-se, vês, terra de Espanha Aranhas de Portugal Olhos, aranhas de Portugal Olhos, arinho de churu Vê-se, vê Vê-se, vê-se, vê-se Vê-se, vê-se Vê-se, 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 vê- A CIDADE NO BRASIL 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 E FORA DA CAIXA Estão sempre outros momentos musicais Que gostamos também de vos dar a conhecer Portanto, está na altura agora De recebermos um momento muito especial Na verdade este próximo grupo Vem de Santarém E é frequentemente convidado Para fazer parte Das galas do Festifato Aproveito também para dizer Que a seguir Ao nosso próximo momento musical Mas só a seguir Vamos ter um intervalinho De cerca de 10 minutos Só para esticarmos as pernas E logo a seguir Voltarmos então Para uma segunda parte Com o Fado de Coimbra Nós vamos então A apresentação Do grupo de Sebelhanas bailando É então o nosso momento Fora da caixa O grupo vem de Santarém E faz uma mistura Que eu tenho a certeza Que também vai ser muito do vosso agrado Misturar Fado com Flamenco Vai ser assim então Com o grupo de Sebelhanas bailando Vamos ao aplauso Então vamos lá A história Amém. 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 Uma salva de palmas novamente para o grupo semelhanes bailando que estiveram aqui. E agora vamos fazer aqui uma combinação de flamenco com fado. Estás pronto? Chorchito! Olé! Estamos prontos. Se chove num dia e noutro há calor, se há ventania seca a calmaria com o tempo melhor, se há choro de alegria e também de dor. Uma sintonia que envolve o amor. É porque no mundo existe a mudança. É porque no mundo existe a mudança. mudança. que melhor se alcança, que melhor se alcança, que melhor se alcança se nasce pela esperança. logo, não se alcança por terça, que melhor se alcança por energia e a mudança. é porque no mundo existe a mudança. De grandes fantasias Hoje é a terceira para este ano de 2024 Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui Lembro que o meu nome é Daniela Azevedo E é com muito, muito gosto que estou aqui No meu caso, pela terceira vez a partilhar convosco esta noite de Fados Esta gala do Feste Fado é particularmente especial Porque se tivermos uma primeira parte toda em ela dedicada ao Fado de Lisboa Esta segunda parte é dedicada ao Fado de Coimbra E mais uma vez, fica o meu pedido para o vosso aplauso Para os músicos que vão estar connosco Na guitarra portuguesa, o Ricardo Dias Na viola temos nesta segunda parte o Paulo Largueza E na voz o nosso fadista de Coimbra Que vai estar connosco nesta segunda parte O vosso aplauso então para o Nuno Correia da Silva Boa noite, ou o meu pedido para o Nuno Correia da Silva Aplausos 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 Amém. Amém. Ah, agora sim. Bom, então muito boa noite. Começámos a nossa atuação com um tema que penso que todos conheceram ou reconheceram da autoria de Carlos Paredes. Chama-se Verdes Anos. Vamos continuar com um fado. Um fado do início do século passado, 1920, na altura da sua criação, por Mário Faria da Fonseca. E o tema canta a cidade, canta a tradição de Coimbra. É quase como um cartão de visita daquilo que é a tradição coimbrã e chama-se precisamente o tema Saudades de Coimbra. O Coimbra do Mondego e dos amores que eu lá tive. Quem te não viu, anda sempre. Quem te não ama, não vive. Quem te não viu, anda cego. Quem te não ama, não vive. Quem te não ama, não vive. Do Chupala até Alapa Foi Coimbra aos meus amores A sombra da minha casa Deu-lhe o chão Abrigo em flores A sombra da minha capa Deu-lhe o chão Abrigo em flores Muito obrigado Como sabem, a nossa música de Coimbra, o nosso fado, está muito ligada à canção de Sernata, à canção do amor, cantar o amor. Este próximo tema é da autoria de um... que foi uma das primeiras grandes vozes que nós tivemos no nosso fado Coimbra. Chamava-se Edmundo de Betancur. E ele deixou-nos muitos temas, há muitas gravações dele fantásticas a cantar. E este tema acabou por ser uma pedrada no charco em relação à temática que era cantada no amor e na canção de Sernata, isto também no início dos anos 20. Para vós, um tema de Edmundo de Betancur que se chama O Fado dos Olhos Claros. A luz dos teus olhos claros É uma estrela lucilar A luz dos teus olhos claros É uma estrela lucilar E agora nas ondas do mar E agora nas ondas do mar É uma estrela lucilar E agora nas ondas do mar É agora nas derechas E agora nas ondas do mar Nas ondas do mar Olhar de luar e de água Olhar da claridade Olhar de luar e de água Sagrado o espelho onde beijo A sombra da minha mágoa Sagrado o espelho onde beijo Ai, a sombra da minha mágoa Vamos ficar com o tema da autoria do pai de Carlos Paredes Que foi Artur Paredes A família Paredes, como sabem, é a grande impulsionadora da guitarra em Coimbra E do formato da guitarra como ela tem hoje A história da guitarra deve-se muito à família Paredes E, portanto, este tema da autoria de Artur Paredes As variações em si menor As variações em si menor As variações em si menor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Há sempre alguém que diz não. Tchau. 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 Há sempre alguém que diz não. A nossa falecida Amalia Rodrigues foi o tema Coimbra é uma lição. Muitas das vezes conhecido como o Abril em Portugal. Foi escrito para o filme Capas Negras. E depois acabou por ser, acho que cantado um pouco por todo o mundo. É das músicas no mundo que mais versões têm. Versões em quase todas as línguas. Mas temos a nossa, que é a original. Cantem connosco. Coimbra é uma lição. -, oeste Suxtens! Coimbra Coimbra do Choupal Coimbra do Choupal Ainda és capital Do amor em Portugal Coimbra Para onde uma vez, com lágrimas se fez A história dessa igreja tão linda Coimbra das canções, tão meiga que nos pôs Os nossos corações a nuca Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores A fonte dos amores és tu Coimbra é uma lição, som de lição O lento é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer, saudar Outra cancha, o hino é uma lição O lento é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber O livro é uma canção e a lua a faculdade O lento é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber O lento é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber Saudade Saudade O lento é uma canção e a lua a faculdade O lento é uma canção e a lua a faculdade O lento é uma canção e a lua a faculdade A lua a faculdade é uma canção e a lua a faculdade A Elvia Moldão também, por favor A Rita Inácio E as famílias Почему, de todas as cív assistantes A Elvia Moldão Podem se espalhar-me com um palco muito mais composto E queria também chamar os nossos músicos da primeira parte, os músicos residentes e resistentes do PSPAD. Bruno Mira, Pedro Pinhal, Fernando Mani. Queria também chamar a Maria Adora Margarida para se juntar aqui a nós no último tema. Enquanto isso faço os meus agradecimentos, agradecer mais uma vez ao Otávio e ao Vasco pelo espetáculo também que nos proporcionaram em termos de som. Agradecer também ao estúdio Quarto Crescente, à Vera, que nos esteve a maquilhar e estamos assim com este ar resplandecente, não é? Que ela consegue fazer, realçar ainda mais a nossa beleza. E uma salva de palmas para ela, não é? Porque o espetáculo diz também destas coisas. Não é só quem está em cima do palco, é quem está por trás e que proporciona tudo isto. Agradecer também à Tunet Rádio, que tem estado aqui a gravar este espetáculo. Muito obrigada, Filipe. Obrigada. Depois podem ver esta gala na Tunet Rádio com imagem e som. E também agradecer à nossa apresentadora, que está ali escondidinha, mas não precisa, ela é tão bonita, Daniela Alcevedo. Bem-vindo, não sei se quer dizer alguma coisa, ela fica sempre muito atrapalhada. Vem, vais aqui. Lá vai ter que ser, não é? Olá, boa noite a todos. Quer dizer, já me trabalhou ainda um bocadinho ali, como já me fez cantar, não é? Quer dizer, mas... Mas, de facto, agora cantei. Convém vir ao palco, não é? Pelo menos isso. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigada também a estes artistas fantásticos que estiveram aqui hoje connosco, como é panágio destas galas. Portanto, hoje chegámos a mais ao fim deste ano das galas, da terceira gala, portanto. Aquilo que agora deve querer perguntar a seguir é como é que vai ser 2025, certo? E nós deixámos mesmo para o fim o suspense para o fim. E, de facto, estão reunidas as condições para que possamos continuar para o ano e que tenhamos cá mais. E que tenhamos novamente o feste de fado em Maçã, com datas a acertar, a agendar, mas, obviamente, contando com todos vocês que estão aí desse lado e que são sempre um público fantástico e, obviamente, também com todos os artistas que já pisaram e que irão pisar este palco. Por isso, muito obrigada a todos e encontraremos no próximo ano. Eu não sabia se iríamos voltar em 2025. Claro que o desejo era imenso de poder voltar aqui a Maçã com este projeto. Agradecer a todos, principalmente aqui aos meus três piratas, três rapazes, ao Bruno, ao Pedro e ao Fernando Nani, que estiveram sempre a acompanhar-nos. Muito obrigada aos três. E, já sabem, em 2025 voltamos a Maçã. Está bem? Agradecer também ao Ricardo Dias, que esteve aqui na Guitarra de Coimbra. ao Paulo Largueza, que é a viola. E um amigo de alguma data, não é assim longa, longa data, porque nós somos dois jovens, mas já há alguns aninhos, e que canta maravilhosamente bem, Nuno Correia Silva. Claro que também tenho que agradecer ao Grupo Sevilhanas, não é? Bailando. Muito obrigada por tudo, Jorge, no clube que só agradeço. André Barrada, Sónia Venâncio, Elvira Poldão, Rito Inácio. Muito obrigada. E vamos terminar, como é uma noite muito ligada a este fato de Coimbra, Nuno, vamos todos cantar Maçã, tem mais encanto, é isso? Na hora da despida, mas não, é mesmo Coimbra, tem mais encanto. Muito obrigada e até 2025. Cantem connosco, estão de impedimento. Coríntia, tem mais encanto. 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 Só há luz que lhes dá vida Vida em paz e paz Na hora que lhes cedida Vida em paz e canto Na hora que lhes cedida Não me tentes enganar Com a tua formosura Que para além do luar Há sempre uma noite escura Vida em paz e canto Na hora que lhes cedida Vida em paz e canto Na hora que lhes cedida Quem me dera estar contente A enganar a minha dor Mas a saudade não mente Se é verdadeiro amor Vida em paz e canto 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 Maravilha! Maravilha! Aplausos Obrigado. Obrigado.